Tá no ar, informações ao vivo com o Tony Black, operação em andamento Draco nas ruas de Trezina. Black, é com você, você tá ao vivo. Beleza, minha preferida. Olha, nesse momento o delegado Charles chega aqui, Draco, o delegado Charles chega aqui, nós já temos prisões, o delegado chega e a gente mostra a chegada dele aqui ao vivo, olha. Olha o delegado chegando aqui ao vivo, o delegado chegando e a gente invadindo por aqui, mas eles já sabem o que, nós assistindo como é que é. Delegado, mais uma missão, Draco, o seu chegando agora, prisões? Sim, preparação importante, 11 mandados de busca e apreensão cumprida, a princípio 3 prisões e combatendo facção criminosa, o Draco não para. O Draco estava onde? Hoje. Na zona da Trezina. Zona sudeste, zona norte, centro e zona sul da capital. Sempre fraccionados? Sempre fraccionado, o Draco não para. Mas quantas prisões até o presente momento? Até então, 3 prisões cumpridas, o objetivo são 4 prisões, eu tenho que atualizar para ver se a 4ª prisão realmente deu positivo. Ou então está faltando só uma agora, né? Quem sabe você não já está aí. Mais 11 mandados de busca e apreensão, extremamente positivo, conseguimos coletar muitas informações, com certeza irão subsidiar futuras operações. Delegado, quantas prisões confirmadas, quantas buscas, qual o resultado parcial dessa operação? A operação Draco 129, mais uma ação do departamento, que tem como intuito combater o crime organizado, né? Como eu sempre tenho falado, o Draco não para, novamente nas ruas da capital. Hoje, 3 zonas de Trezina receberam a visita aqui das equipes do departamento e de outras unidades que estão apoiando nessa operação. Tanto a zona sudeste, zona sul, zona norte, também o centro. 11 buscas e apreensões cumpridas, muito positiva, estou chegando aqui nesse momento de um alvo, um alvo muito importante aí, que com certeza será preso futuramente, tanto ele como o seu núcleo, né? Conseguimos coletar muitas informações que vão subsidiar futuras operações. E além dessas 11 buscas, até então 3 prisões, a expectativa é de 4, então confirmar se o 4º indivíduo foi preso, né? E volto a ressaltar, o Draco não para. Além do Draco? Além do Draco, nós tivemos o apoio do BEP, do BOP, da FEISP, dessas unidades parceiras aí que estão aqui no Draco, outras unidades da Polícia Civil. Na verdade, são ações coordenadas pelo Draco, mas em todas elas a gente conta sempre com o apoio de várias outras unidades. São agentes de segurança pública empenhados nessa missão, combater o crime organizado e trazer mais segurança para todos os piauienses. Tá certo, então está aí o coordenador do Draco falando com a nossa equipe, nós conversamos com ele desde a sua chegada, mostramos em absoluta primeira mão. E portanto, mas ó, polícia chegando, tá lá ó, mais aquele carro descaracterizado, tá aí ó, mais polícia chegando aqui na sede do Draco. Draco, portanto, com mais uma missão, 3 e a nossa equipe mostrando com absoluta exclusividade. Malu, vem até aqui, vem aqui pra gente mostrar aqui ó, os instrumentos que são usados exatamente pela polícia. São instrumentos pesados, olha aí, são cadeados, são alavancas e aí se for preciso a residência será exatamente ali, olha aí, mostra aí, tá lá ó, exatamente. Aí as residências são, vamos dizer assim, elas são desarmadas exatamente no momento em que a polícia chega. Eu volto contigo, 3, porque a movimentação aqui é essa aqui de polícia, mas como disse o delegado, quatro alvos e os alvos, portanto, todos eles cumpridos pela polícia civil do estado do Piauí, mas principalmente pelo Draco que teve aí, portanto, todo este apanhado nas zonas da capital do estado do Piauí. 3, volto contigo aqui da sede do Draco, você como é da minha preferida, qualquer novidade eu volto a chamar, tá certo? Eu volto a chamar você tranquilamente, o delegado chama a gente, vem aqui, vem aqui, o delegado chama a gente aqui, foi que houve, delegado? Delegado, o senhor deu uma chamadinha aqui, foi que houve? O senhor deu uma chamadinha aqui na equipe aqui? Chegou mais um, hein? Chegou mais um presente? Não, 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 a princípio a gente tem que atualizar todas essas informações, mas 3, como sempre, o Draco não para. Com certeza, delegado, a gente sabia disso, o Draco não para. Se você tem envolvimento com facção criminosa, seja em qualquer zona aqui da capital, região metropolitana ou interior do estado. Ô, Black, eu gostaria de saber... Pode configurar o seu despertador, porque o Draco... Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo, 3, fala. Black, eu gostaria de saber o que motivou a polícia, o que motivou... Ele tá te ouvindo, delegado, delegado, eu tô te ouvindo. Eles irem a campo na nossa capital. É alguma investigação em andamento? O que motivou? Que perfis são esses que hoje o Draco pôs as mãos? Pois é, Três, o Draco não para. A gente tem um trabalho realmente contínuo aqui de monitoramento e de investigação. E esses indivíduos que foram alvo da operação de hoje, eles já vinham sendo investigados aqui pelo departamento. Nós... Foi dado cumprimento a 11 buscas e apreensões. O foco dessa busca realmente é coletar informações para subsidiar futuras operações. E além dessas buscas, a princípio, 3 criminosos foram retirados de circulação do nosso convívio social. E com certeza irão passar bons tempos dentro do sistema penitenciário. Beleza, Três. Beleza, Três. Então, tá aí, você conversou ao vivo com o delegado. É assim que trabalha a nossa equipe. Nós estamos aqui dentro exatamente do espaço, do espaço, do espaço, do espaço, do espaço do Draco, tá certo? Conversando exatamente com o delegado titular, do homem, coordenador titular aqui do Draco. Eu volto com você, tá certo? Eu vou ficar por aqui, qualquer novidade eu vou chamar, tá bom? Você comanda daí que eu fico por aqui, minha preferida. Fica daí e faz o seguinte. Comanda daí que eu fico por aqui. Você, Três. Fica daí e faz o seguinte, Black. Eu sei que o delegado, ele vai entrar e vai apurar todos os detalhes dessa operação. Eu tenho interesse em saber se esses indivíduos presos, eles estão envolvidos com mortes violentas recentes aqui na capital. Então, você volta daqui a pouco e traz esses detalhes pra gente. Tá aí o delegado falando com exclusividade aqui pra TV Antena 10 a respeito desses perfis. Perfis alvos de investigação. Bem sabemos de mortes violentas recentes aqui na nossa capital. O Draco vai a campo, porque tem envolvimento de facções criminosas. A população quer saber, o Balanço Geralmanha quer saber, daqui a pouco o Black vai voltar com essas informações. Combinado?